Olá, boa tarde para você. O governo agora já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma reunião virtual com chefes de Estado sul-americanos. Na pauta de discussão, a preservação da floresta com a união entre os países que detém parte da Amazônia em seus territórios. Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Guiana e Suriname fazem parte do Pacto Letícia, assinado no ano passado com o objetivo de propor parcerias entre estes países para a preservação da Amazônia. No encontro virtual com chefes de Estado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, citou como principal ação de governo a Operação Verde Brasil 2, que combate crimes ambientais na Amazônia Legal. Julho deste ano, levando-se em conta julho do ano passado, nós registramos uma diminuição de 28% de desmatamentos ou queimadas na região. A nossa política é de tolerância zero. Jair Bolsonaro também destacou que a união entre os países é fundamental para mostrar ao mundo a realidade sobre a Amazônia e que é preciso a colaboração de todos para fazer o possível para a preservação da floresta. O Brasil reitera, então, sua permanente abertura ao diálogo e à cooperação, sempre no entendimento de que continuaremos a ser nós, os países amazônicos, os senhores de nossos territórios, de nosso destino. A nossa união mostrará a verdade ao mundo, porque preservar a região é o interesse de todos nós. O presidente anunciou que deve lançar em breve, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, um fundo para financiar e promover a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável dos países que compõem a região amazônica. Bolsonaro ressaltou a necessidade de melhorar a vida dos mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na região. Ao sair da reunião, o vice-presidente Hamilton Mourão explicou eixos estratégicos para o desenvolvimento da região. A questão da bioeconomia tem três eixos estratégicos. Primeiro, a gente mapear as cadeias de valor que estão integradas à biodiversidade da Amazônia. Então, vai produzir açaí, vai produzir cacau, vai produzir pupunha, a questão da piscicultura, da silvicultura, etc. Depois você tem que ter uma infraestrutura logística sustentável. E isso precisa de quê? De financiamento, que é o terceiro eixo estratégico. O governo agora fica por aqui. Você continua bem informado, seguindo as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau! Legenda Adriana Zanotto